Galera, olha só, uma dica boa, é porque eu esqueci de falar lá no vídeo. Arrume dois sacos, cada um com 100 litros, aquele saco de lixo preto, e mantenha guardado retalhos de papelão, grande, né, grandão, pode ser grandão, um metro e tal, pra fazer a coisa, e tenha uns quadradinhos. Aí vocês têm que ter esses papelão guardado pra você sempre poder fazer a entrega, usar esses papelões limpos, né, não esses papelão que você bota no chão pra pintar os vasos sujos, não, papelão limpo, aí quando você acabar de fazer a entrega, ou em transporta.logar, ou então pra casa, você guarda o papelão de volta, se você precisa, aí você guarda tudo dentro do saco lá na hora, senão fica tudo espalhado dentro do carro também, fica uma bagunça, uma zona. Entendeu? Eu tenho dois sacos de lixo de 100 litros cheio, papelão grande e papelão pequeno, é isso aí, papelão, prensadinho, pô, não quebra os vasos não, porque esses vasos de cimento, a boca é muito sensível, entendeu? Então, fica aí com o vídeo aí, galera, é isso aí. Olha lá, galera, tô arrumando aqui, ó, esse aqui é um Honda Fit 2008. Olha como é que é grande aqui dentro, arrumando os vasos de cimento. Ó, aí, galera, vou dar uma dica pra vocês, a porta da mala tá fechada, né, aí dá pra vocês arrumarem até ali em cima, aí quando for pegar os vasos, pega por aqui pela porta, entendeu? Você abre a porta e pega, ó, tá arrumando, ó, os vasos de cimento tem que ficar tudo arrumadinho, pra não quebrar na viagem, lá tem uma espuma, ó, aí, tudo papelão, e você tem que prensar ele, pra quando passar na lombada, você não, eles não bateram, ó, tá tudo prensado, ó, tudo prensado, ó, aí eu vou botar um aqui pra prensar, ó, tem que ficar tudo prensadinho, aí daqui a pouco, ó o espaço que esse carro tem, aí eu tô juntando, que é o que eu vou comprar a picape depois, porque esse também, toda, é perto, né, mas não é um carro apropriado pra levar muito peso, aí eu vou botar, ó, dá bastante vaso, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Terminei a arrumação, vou mostrar pra você como que ficou, o carro nem fica muito baixo, galera, mesmo assim ele continua alto, ok? É só você andar devagar, tem que andar devagarzinho na rua, a 60, aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou a arrumação, hoje eu não botei muito vaso, não, tá vendo? Botei um dentro do outro, ó, botei um pequeno, um médio dentro desse grande, botei o pequeno dentro do médio, tem três vasos aqui, a mala ali atrás, ó, ainda tem espaço aberto, aí se vocês quiserem botar o vaso por cima do outro, você vem, ó, pega um colchão e bota por cima, é porque tem que arrumar legal pra botar, entendeu? Aí vocês botam outra camada de vaso aqui, pode até encostar lá no vidro, só que tem que botar com papelão, e não pode abrir o vidro de trás. Pode comprar aquelas borrachas de EVA, entendeu? Ali tem um saco transparente cheio de travesseiro, velho, que eu botei, entendeu? Ali não tá arrumado pra botar o colchão por cima, porque tem que abaixar aquelas abas de papelão, aí você bota o colchão por cima e vai botando mais vaso por cima, entendeu? Aí fica uma arrumação bambu, mas tem que ficar de olho aqui no carro. Quando ele abaixar um pouquinho mais, né, você para de botar, você também não pode botar muito também. Você vai controlando, você vê que dá pra ir, tudo bem, não vai botar o carro arriadão, né, e tem que controlar o lado do peso também, entendeu? Você controla o peso, ó, botei uns vasos lá, botei aqui, aí aqui atrás eu botei pra cá. Tenta controlar, não deixa só o pesão do lado de lá não, controla, que aí, pô, vai ficar show de bola. E vai devagarzinho na rua, freia antes, vai a 60 ou 50 por hora. Freia antes, cuidado com os buracos, passa devagar no quebra-mola, porque o carro pesado força mais o freio. Então eu vou daqui até lá 50, 40, o trânsito daqui de Campo Grande não é muito coisa, não é rápido essa merda. Aí quando chega ali na estrada da ilha que vai um pouquinho mais, não é antes, né? Mas aí dá pra ir devagarzinho numa boa, galera. Essa é a dica, é isso aí. Mas o certo é mesmo você levar na picapezinha, porque a picapezinha tem fecho de mola. Então aguenta o tranco, isso aqui é mola e suspensão. Isso aqui é só improviso, mostrando pra vocês, mas não é sempre, não. E outra coisa, não bote muito peso de arriar muito, tem gente que bota muito, senão daqui a uns meses você vai ter que comprar suspensão e mola. Entendeu, galera? É isso aí, forte abraço, fica com Deus. Se inscreva aí no meu canal, fortalece aí. Valeu, forte abraço.